Bom dia, tudo bem com vocês? Tomara que me molhe o celular. Daniel! Estou se molhando. Me molhou assim aqui, olha as minhas canelas. Para, amor, para. Está molhando. Você não tem que ficar fazendo arte. Estou se molhando. Estou se molhando. Estou se molhando. A felicidade dela A felicidade dela Ele liga o chocla, vai dar no nosso cabelo Como é o nome do gato? Ele liga o chocla, vai dar no nosso cabelo Ele liga o chocla, vai dar no nosso cabelo Ah, pena que fechou Onde eu morro pra chegar Uma vaifinha de ouro Pro meu amor passear A criação de pintinho da minha mãe Parece tudo clarinho Mas não é bom quando é tudo franguinho? Pra mim é processo de comportamento aqui Então Nossa, ela não vai conseguir não São quantos? Sete Era quinze O cachorro comeu o ré Matou oito? Sobrou sete de quinze É oito Tadinha Nossa Tava tão bonitinha E a galinha o cachorro matou? O cachorro matou a galinha com os outros pintinhos Tá com sono, tadinha Vamos dar parabéns pro Daniel Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Oi flores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, parte da manhã, mostrei aí um pouco do nosso domingo do dia das mães e o aniversário do Daniel, o Daniel faz aniversário no dia 11, aí eu encomendei um bolo e um salgado pra gente comer, né, pra não passar em branco, daí comemoramos lá na mãe, porque minha irmã às vezes trabalha, assim, porque o aniversário dele foi no sábado, né, daí minha irmã trabalha no sábado, às vezes não dá pra reunir, né, gente, aí fica ruim, mas aí a gente se juntou, né, lá na casa da mãe, no domingo já aproveitou, né, o dia das mães e fizemos um churrasco, né, tava delicioso, a mãe foi atrás dos milhos, não sei se vocês viram aí, e foi lá buscar os milhos com a minha sobrinha e minha outra irmã, a Sirlene, e pegaram um monte de milho, gente, e comendo milho assado, tava uma delícia, vocês veem esse negócio na minha boca, gente, eu já tô começando a usar os elastiquinhos, já tem uns, acho que uma ou duas semanas, aí eu tenho que usar ele todo dia, 24 horas, só tirar pra comer, mas, é, vai demorar um tempinho pra eu tirar ainda, né, só se o resultado for rapidinho, né, porque às vezes pode demorar, tô vendo os gatos brincando ali, é, eu fiquei um dia sem publicar vídeo, e eu não tava dando conta, gente, minha cabeça tava assim, sabe, é, aí eu vi vocês falando, algumas pessoas perguntando se eu tava tomando a vitamina, é, gente, vocês acreditam que eu não tava tomando a vitamina? Olha pra vocês verem, porque o médico, antes de eu, assim, quando eu comecei a tomar, né, o médico tinha falado, ó, você vai tomar isso aqui até uns 3 a 4 meses, que você tiver amamentando ainda, você tem que tomar, gente, eu não tomei depois que eu ganhei a Sofia, e olha que eu tive cesárea, né, que sai bastante sangue, né, gente, e eu acho que a fraqueza que tava me dando, um desânimo, sabe, fora do normal, assim, eu cuidava da minha filha e tudo, limpava a casa, mas, é, eu gravo aqui pro canal, né, onde, é, é, é meu sustento, né, meu, minha renda que sai também, né, é meu trabalho aqui, eu não tava conseguindo, gente, do tanto que vocês estavam vendo aí, é, eu tava, eu tava colocando vídeo, assim, uma vez na semana, às vezes não, né, então eu já tô me esclarecendo aqui com vocês, pra vocês entenderem. Aí, eu fui lá e comprei o remédio, é, e tomei, gente, nossa, levanto cedo, faço minhas coisas, e assim tá indo, mas é por conta disso, gente, mas eu acho que agora normaliza, porque eu tenho um monte de conteúdo pra vocês assistirem, hoje em dia é mais complicadinho, porque eu tenho que ficar cuidando da casa, né, e cuidando da minha bebê, e a prioridade é essa, né, gente, mas daí vai indo, assim, conforme vai dando, vai dando uma horta, limpa uma casa, faz uma receita, e assim, vai, né, vocês viram, eu fiz um bolo de fubá, já tem receita aqui no canal, o Daniel tava com vontade, que ele foi tentar fazer esses dias, e o bolo até transbordou, não sei o que aconteceu, gente, transbordou, ele ficou chateado, eu peguei e fiz o bolo pra ele ontem, e deu certo. É, eu já tô aproveitando e conversando, né, que eu fiquei duas semanas sem publicar vídeo pra vocês, gente, ontem tava um calorão, a semana inteira um calorão, e agora, ó, a previsão tava marcando mesmo, achei que não ia, gente, formar esse tempo. Aqui no Paraná, que vocês estavam preocupados por conta das enchentes que tava dando no Rio Grande do Sul, né, gente, que tragédia, meu Deus do céu, eu já fiquei tão, assim, triste já, porque a gente vai rolando os feed das redes sociais, né, que eu fico mais no TikTok, gente, eu não sou muito do Instagram, sabe, mas, assim, tudo que é rede social, né, até no YouTube aqui, falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, e muito triste os casos, nossa, gente do céu, daí, deixa eu ver se a Sofia acordou, ela tá dormindo ainda. Aí, gente, eu tava vendo lá tudo, gente, e daí vocês estavam preocupados, mas eu moro aqui no Paraná, gente, aqui não, nem chovendo tava, é, acho que no Paraná inteiro, se eu não me engano, acho que foi na parte do sudoeste do Paraná, eu moro no norte, e aqui na minha cidade eles estão fazendo doações, né, nos correios, né, também, quem quiser enviar alguma coisa, né, que mora aqui, ou até do Paraná, o correio, eles não tão cobrando nada, gente, eu até separei umas roupinhas ali pra da Sofia, que não tá usando mais, é, porque eu tava até falando pro Daniel, pra quem que eu vou doar, gente, as roupinhas dela que eu tava, porque eu não conheço ninguém que tem filha menina, né, as roupinhas tá boazinha, novinha, aí eu separei ali pra doar também lá, uns cobertores que eu não uso mais, que eu só, a gente aqui usa mais os grossos, né, gente, e os fininhos, assim, que eu tenho ali, que tão novinhos praticamente, aí eu tirei ali do baú também pra levar pra lá, porque agora é frio, pra nós aqui do Paraná e sul do Brasil, é até estranho, gente, falar, é, nessa época, um frio danado, gente, e é aquele calor extremo que tava dando, sabe, tipo, 34, 35 graus a mais também, 36 também, ó, já chegou, de Jesus, é, tem a misericórdia, né, gente, de lá, porque tá, tá chovendo sem parar, eu tava vendo, né, hoje é terça-feira, né, tava vendo que ainda tá chovendo, e é complicado, né, gente, Deus tem a misericórdia deles lá. Bom, gente, eu vou ver o Daniel tirar leite ali, vou mostrar o Daniel tirando leite. Daniel tirando leite ali, Daniel tirando leite ali, Daniel tirando leite ali, Eu me escuro, mas eu não gosto. Bom dia. Bom dia. Derrama no leite. Daniel tirando leite, bora, Daniel vai soltar a vaca, aí eu vou coar e esquentar, gente, aí eu vou fazer um doce de abóbora e eu vou aproveitar e gravar, gente, pra vocês verem. Tá abóbora ali, eu tenho umas congeladas também, daí eu vou aproveitar e fazer, tá bom? E é isso. Aí eu vou gravando mais. Bom dia. Gente, gente, eu converso um monte, gente. Eu converso um monte. Eu converso um monte. Eu tô dando de gritar agora. É? Ai, que tempinho bom que tá, né? Pra ficar dormindo. Ai, eu vou dar mamar pra ela, gente. Eu dei bom dia, ela também veio agora. Vocês viram que o cabelinho dela cresceu? Olha. Cabeludinha. Angu! 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 Vai voltar a dormir de novo? Ih, vai mesmo. Não vai nada! Ué? Tá com sono, meu amor, meu Deus. Angu! Que cu! Angu! Angu! Angu, mamãe! Agora a Ana vai começar a vestir roupa de frio, porque tá frio. Né, minha filha? Tá frio, mãe! Tá muito frio! Olha que eu comprei na chupi pra ela, gente. Que fofinho. Olha que lindo! Vai esquentar bem, né, meu amor? Eu acordo todo dia feliz É um braço Acordo feliz, contente É, eu sou contente Agui Agui Tem que proteger os ouvidos É, que tá gelado agora Tá muito gelado Eu nasci num calorão Agora tá um frio Eu comprei M, gente Só que já tá, ó Apertadinho já Porque quando eu comprei Já tava Ficou uns dias com friozinho, né Daí agora que voltou o frio, né Daí que tava quente demais Não dava pra usar Ficou uns dias com friozinho Vou dançar agarradinho, um forrózinho, bem bonito. Eita! Arrumou uma parceira pra dançar comigo agora, porque o pai dela não dança. Vou arrumar uma parceira pra dançar. Olha lá você. Ai, que linda que eu sou. Ó, gente, tô com as abóboras aqui. Ainda vou fazer o doce. Eu sempre confundo, é mugango, acho que é assim que fala. Que tem abóbora, né, aquela compridona, pescoçuda. E tem essa aqui que é a redonda também, que é a moranga. E tem esse aqui que é o mugango, que a minha mãe fala que é mugango. E dá um doce delicioso. Aí eu vou fazer, antes que estrague, né, gente? Porque dura bastante tempo. Mas aí eu vou fazer. Eu tenho congelado também. Mas acho que eu vou fazer esse aqui primeiro. Aí pra descascar, ele é meio chatinho. Abóbora em si, né, é meio chatinho de descascar, mas... Com paciência a gente consegue. Ainda vou guardar a semente, porque já tem nascendo lá na roça, sabe? Vocês viram? Eu coloquei meus vasos de flor aqui. Aí deu um charminho aqui na varanda. Vou mostrar aqui como que é dentro, tá? Olha assim aqui dentro. Esse aqui deu pouca semente. Mas dá um doce maravilhoso. Ó, semente. Podem ver que o formato é diferente desse aqui. Ó, gente. Tanto aqui. De a pouco pra que deu. Ainda deixou uns pedaços pra eu fazer cozido. Aí eu vou colocar aqui na panela. Gente, eu não tenho... A minha balança, ela tá sem pilha. Eu tenho que... Porque eu sempre esqueço. Mas eu acho que a gente passa de 3 quilos, viu? Que abóbora. Ai, eu vou colocar a base do olho aqui. O açúcar. Dá mais de 3 quilos, né? Acho que dá, né? Ai, bicho. O que é a lição? 3 e 24. Ah, passa mesmo. É, tô com essa leiteira aqui. Na metade, quase a metade tem açúcar aqui, gente. Eu vi vídeo já de quantidades maiores, assim, que a pessoa coloca até 2 quilos. 2,5 quilos. Mas eu não vou pôr tudo isso, não, gente. Eu vou provar depois, se apurar. Aí, se ficar sem doce, aí eu coloco mais açúcar. Que é assim que eu vou fazendo, sabe? Porque às vezes fica muito sem doce. Eu vou deixar pura aqui. Aí, aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá muito quente, né? Então eu vou deixar purar mais um pouquinho, tá? Porque isso aqui é de passar no pão. Não é de passar no pão, comer de colher. Não é de... Daquele picadinho, sabe? Que é de... De pedaço. Ó, flores. Já ficou pronto o doce. Olha que lindo. Ficou bem brilhoso. Eu comprei um bicarbonato, porque depois que eu fiz aquele doce de leite, que ficou escurinho, uma delícia, gente. Que eu coloquei bicarbonato, aí eu sempre uso um bicarbonato, né? Só que esse é próprio pra... 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 Pra culinária, sabe, ó? Aí eu vou mostrar ao contrário. Mas vocês podem ver, ó. Tem várias coisinhas de doce, pães. Ele serve até pra empanado, ó. Crocantes aos empanados. E fofura aos pães, bolos e biscoitos. Eu nunca usei no bolo, entende? Mas no doce de leite fica moreninho, sabe? Uma delícia. Eu adoro doce de leite moreninho. Aí eu coloquei nesse aqui um pouquinho pra ver se ia ficar mais moreno. Mas o que faz ficar moreno mesmo, acho que é apurando bastante, né? E eu acho que o açúcar, né? A quantidade de açúcar. Tem uns bem moreninho. É... Daí ontem eu não gravei o resultado porque eu tava cuidando da Sofia, né, gente? Daí eu tenho a rotina com ela à noite. Outra hora eu gravo pra vocês a nossa rotina à noite. Porque essa semana eu tenho bastante conteúdo pra gravar pra vocês. Se Deus quiser, né? E... Ficou maravilhoso, ó. Bem brilhoso. Bem brilhoso. Ele fica focando a minha cara, gente. Ah, o celular aí. É... Daí é isso, gente. Eu provei ontem que ficou... O açúcar ficou do jeito que eu gosto. Não ficou muito doce, também não ficou muito sem doce, sabe? Mas pra quem quiser fazer, né? Aí dá pra dar uma pesquisada na quantidade de açúcar pelo tamanho da abóbora. Porque depende do tamanho da abóbora. E aí, às vezes, é bom até ter uma balança pra pesar, né? Pra colocar a quantidade de açúcar. Porque dependendo se coloca muito açúcar, fica muito doce, né, gente? Daí é meio complicadinho. Porque eu gosto de comer com pão ou... Até com leite é gostoso de tomar, né? É... Não sei se vocês têm esse costume, mas na minha infância minha mãe fazia bastante. Só que era abóbora cozida, sem açúcar, sabe? Que eu até mostrei no dia que o Daniel tava cortando a abóbora. Lembra? Lá no... Quando eu ganhei a Sofia. Porque ele tava picando lá porque disse que é bom pra aumentar o leite, né? Aí eu até comi. Só que eu acho que assim fica mais gostoso com o leite, sabe? Nossa, é muito bom. É... Mas é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar por aqui o vídeo, tá bom? Que eu tava editando ele ali. Aí eu escrevi, né, na parte ali que a minha mãe tá comentando do milho. Mas às vezes as pessoas não lê ali naquela parte, né? Só vê o vídeo em si. É... A minha mãe, ela ganhou o milho, tá, gente? A minha mãe falou, roubou, é brincadeira dela, tá? Que às vezes as pessoas levam muito a sério as coisas, né? Mas eu já tô esclarecendo aqui. O Jesus, né? Que às vezes vocês vão brincar, é o nome do dono da plantação, tá, gente? Daí, é... Ele se chama Geso. Mas é... Minha mãe é daquele jeito lá, gente. As pessoas chamam ele de Geso. Mas ele... É... Ele que é o dono da plantação. Daí, ele falou que é pra mim pegar lá, né? Daí, ela ligou pra ele desligar o choque lá. Daí, ela foi lá buscar o milho, gente. Eu trouxe até uma sacolinha aqui que ela me deu, né? O milho dela. Eu tava até assando. Eu acho que eu até mostrei no Instagram. Acho que eu coloquei um pedacinho aqui também que eu tava editando ali. Aí, assando o milho, gente. Que eu sou apaixonada por milho cozido, sabe? Milho cozido, assado, bolo de milho. É muito bom, né? E é isso, tá, gente? É... Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!